Música Café com Mark Nilliman Empresário que decidiu investir na exploração de bambu no Acre Tudo bem? Tudo ótimo E aí, maluquice não isso? Então, no início eu até me achei louco também, sabe? Mas dizem que toda ideia boa parece louco no início, sabe? Porque é inovador, é diferente, é fora do que qualquer outra pessoa já pensou, sabe? Mas ao mesmo tempo quando eu cheguei aqui, eu comecei... Aliás, quando você... Dizem que quando você se identifica no hotel, quando chega nos hotéis do ar, O cargo, a ocupação é ninja? É ninja, é bambu ninja Bambu ninja, por quê? Porque eu acho engraçado, porque eu comecei essa caminhada do bambu por causa de fascinação com a cultura japonês e ninjas, sabe? Quando eu era moleque eu queria ser com os dentes, eu reparava que esses caras usavam bambu para brigas, para lutas, sabe? Tipo, um cara tinha espada e outro cara tinha bambu e às vezes o cara com bambu ganhava, sabe? Então eu, vamos dizer, começou uma fascinação disso, sabe? Então virou uma piada disso Como criança, como criança essa aqui era a minha fascinação E em que momento você identifica o Acre como uma região de potencial para a exploração do bambu? Então, a questão de qualquer... como eu falei, no início quando eu achei que eu era meio louco Eu fui achando pessoas ao caminho que já tiverem conhecimento dessa história e que foram eles que me avisaram do Acre, entendeu? Eu comecei a sonhar no bambu e eu achei esses parceiros ideais para a gente procurar como que nós íamos trabalhar com bambu no Brasil E a primeira pergunta que fizeram foi, você conhece Acre? Eu falei, Acre? Eu já ouvi falar, mas a lenda é que não existe, sabe? Eu falei, eu falei, mas a piada é que eu sempre falava que eu era acreano para todo mundo Porque eles, lá no sul do país, ninguém conhece alguém de Acre, eles dizem Então eles perguntam, seu sotaque vem de onde? Eu falava, ah, eu sou do Acre E aí eles falavam, ah, assim, eu falei, mais norte que você vai para os Estados Unidos é o mais puxado sotaque que vai E você mora em Balneário Camboriú? Balneário Camboriú, isso E você é americano Aham, nasci lá, eu sou americano, mas você é americano também, sabe? Nós somos americanos aqui do continente americano Eu acho que a gente, sair desse pensamento, sabe? E todos nós somos, o continente americano é um continente de empreendedor De empreendedor, de pessoas que vierem, saírem de seus países de Natal e vierem para construir uma coisa nova, sabe? Se você vai do norte até o sul, é cheio de pessoas assim, o Acre, especificamente, é um desses povos empreendedores E, mas eu queria rememorar um pouco, você foi mórmon? Sim Você foi daquele jovem que andava com aquela, a igreja do santo dos últimos dias A igreja de Jesus Cristo dos últimos dias Você é um santo dos últimos dias Eu sou, eu sou, porque eu acho que todo mundo é um santo dos últimos dias, sabe? Hoje em dia, a gente está numa, temos uma chance e oportunidade de fazer parte desse 2016, sabe? Tipo, a gente está numa evolução do mundo onde o ser humano pode passar uma transação, sabe? Então, eu acho que hoje é uma fase que, todo mundo fala num texto religioso Eles acham que, vamos dizer, vai ter a segunda vinda de Jesus Cristo na forma de um homem descendo, sabe? E não é assim, o Jesus Cristo está voltando dentro de cada um de nós Exatamente, essa é a ressurreição que o Jesus Cristo pregava É que todos nós vamos começar a pagar nossos próprios pecados Nós não vamos todos procurar alguém outro a pagar nossos pecados, tal coisa A gente vai pagar nossos pecados Como um velho amigo que já partiu para o outro lado Dizia que é o dilúvio interior que cada um vai ter que viver Exatamente, exatamente E você continua sendo mórmon? Então, eu acho que eu sou uma nova variedade de mórmon, vamos dizer Que eu valorizo tudo dos conceitos, sabe? Eu vou na igreja quando meus pais estão em casa, sabe? Tipo, porque para mim uma religião é mais uma tradição, entendeu? A espiritualidade é um só e que está dentro de nossos corações, entendeu? Eu, vamos dizer, como eu falei? Minha esposa, ela não gosta de frequentar a igreja Então, eu, sabe? Eu também não gosto de frequentar a igreja, sabe? Eu acho que qualquer coisa que você faz repetizado, sabe? Tipo, várias vezes Cansa, sabe? Eu fiz, eu nasci numa religião e seria completamente ótimo Se eu poderia só, tipo Ah, Deus me deu essa única igreja verdadeira Não, sabe? Tipo, é que cada pessoa nasce num caminho E você precisa achar seu caminho, entendeu? Então, a igreja mórmon para mim foi uma enorme alicerce De o que eu sou Mas eu não me identifico mais como sendo um grupo assim, entendeu? Eu me vejo como uma pessoa que abraça todas as religiões E entende que toda religião quer fazer a mesma coisa no seu lado bem Que é espalhar amor Fazer para que a gente entenda que nós não somos individuais Que nós somos um só O ser humano, nós somos como uma blusa, por exemplo, certo? E cada pessoa é um fio nessa blusa, sabe? Que nós não somos diferentes, somos um só Então, voltemos para... Desculpa Para cada vara de bambu Isso Exatamente Então, o Acre é mesmo uma região densa dessa... Sim, então, a maior floresta do mundo se encontra aqui Eu tenho uma teoria mesmo louca Qual é? A cidade Eldorado, que é a cidade perdida de Eldorado Era feita de bambu Essa lendária cidade de Eldorado era feita de bambu E que era uma grande civilização que eu creio que habitava aqui na Acre Aqui nessa região aqui E por isso esses enormes quadros e coisas que você veja de ar Os geoglifos Os geoglifos Essas aqui eram Alicerce Eram fundações de enormes estruturas Feito tudo de bambu e madeira E vamos dizer, esses templos ao mundo vegetal Pois, e já pensou se nessas escavações encontraram algum... Algum bambu fossilizado, hein? Aham É Comprovar a sua teoria? É, quem sabe? Eu acho que um dia a gente vai achar isso Mas o problema daqui da região é que não tem pedras para capitalizar isso, sabe? Aqui tudo é desse lama e tal coisa Mas embaixo quem sabe se a gente ache alguma coisa Mas é completamente teoria minha, sabe? Tipo, eu não tô falando que é... Eu sei que é isso, mas Se não faz sentido para mim, sabe? Que existiria um jeito de você ter uma cidade Que era completamente Um metrópolo Feito de madeira e bambu E fazendo esse manejo, sabe? Que a gente... Eu acredito que os índios Não chegarem e acharem a Amazônia Sabe? Ou a Amazônia Não, eles construírem a Amazônia Trabalhando em harmonia com o meio ambiente Fazendo alquimia de terras Vamos dizer E hoje a gente não encontra bambu para comer em nenhum depósito de madeira Você acha que... Quando é que... Como é que está essa sua prospecção, esse seu investimento? Quanto é que você está disposto a investir? Então, a gente está trazendo vai ser cerca de... Cerca de 100 milhões de reais Para fazer uma compra de uma fábrica E a gente botar em ação O maior fábrica de beneficimento das Américas De bambu E o primeiro produto vai ser lâminas Super finas Que a gente vai fazer revestimento Sabe? Então, essas estruturas que são... Vamos dizer Caindo de pedaços de aço e concreto A gente pode, vamos dizer Usar para... Para... Para belificar essas coisas E ao mesmo tempo Usar na construção também Agora para frente Porque o mundo que está tentando se desenvolver Vamos dizer Brasil Esses lugares mais remotos Você repara que todos estão na linha do Equador Assim, sabe? E que todos têm os mesmos problemas E os mesmos desafios, sabe? Então, o bambu Ela é o que vai ser a chave integral Em trazer o terceiro mundo Para o primeiro mundo Sem a gente acabar com o mundo Entendeu? E você acha que isso vai ser possível Quando? Em que ano? Agora Agora Está acontecendo agora, baby Sim, mas... Estou falando Estes meses a gente vai trazer investidores E aí, vamos dizer Até o final do ano Nós estamos produzindo produtos Até o final do ano E tem uma... Vai ter uma unidade Ou vocês vão se valer De alguma estrutura estatal Para produzir isso Tipo o Funtac? Então, a gente está fazendo Nós temos uma parceria Com uma grande organização O Madeiras do Acre E AgroCortex Que é o grupo português Que eles estão fazendo Eles têm o primeiro manejo Sabe? Tipo, grande De operação De mórgono De mórgono E que eles, vamos dizer O bambu A palavra do português lá É Nós temos um bambujal Com algumas árvores Então, é o seguinte Que a gente tem uma quantidade De bambu Que é ineditável Do planeta inteiro A China tem 5 milhões De bambu No país inteiro O Acre só Tem 4.7 milhões De hectares de bambu A China Gera 35 bilhões De dólares De produto Com 1 milhão De hectares manejados Então, a gente tem Uma capacidade De criar Acre Como um exemplar Para o planeta inteiro De como que uma Comunidade rural Um estado rural Se vira uma coisa Tecnologicamente Ecologicamente Correto Dia para noite Praticamente Sabe? Tipo, uma Sim, sim Uma transição De cultura Uma transição De materiais De construção Ineditável Da história do mundo E essa exploração E comercialização Vai continuar Vai contar com incentivo E também Ela vai continuar sendo Apenas para Produção de matéria-prima E para atender O mercado externo O foco vai ser também Para a gente fazer Reforestamento também Mercado externo E interno Mas vamos dizer O foco primeiro Vai ser para ajudar O acreano O povo daqui A implementar o bambu Na sua vida Entendeu? E usar aqui Para todos Nossos usos aqui Porque é o jeito Mais fácil De a gente Sequestrar Carbono do ar Entendeu? O bambu Ela cresce Um metro por dia Ela É a espécie de natureza Que cresce mais rápido Do planeta Então Quando ela cresce Ela está captando Esse carbono do ar Que a gente Jogou lá Com o petróleo Entendeu? Então é o jeito De a gente Chupar Esse carbono do ar E a gente Armazenar E fazer produtos Entendeu? Então vai ser Láminas Casas Prédios iPod Telefone Barco Navio Tudo isso O bambu Tem seis vezes Mais Tenso strength A força dela É mais forte Do que aço Quando você Faz os comparativos É Mais Seis vezes Mais fibras Por centímetro Do que a própria madeira Entendeu? Hoje tem bicicleta Bicicleta De bambu Você poderia falar De mil produtos Aqui Sabe? Eu Todo dia Eu recebo Uma matérias Que tudo foi Feito sobre bambu Sabe? Hoje Por exemplo Tinha Uma empresa Abrindo na Ghana Que está triplicando Seus operações De fazer fibras Para textil Sabe? Cada região Do mundo Onde que pode Criar bambu Está chegando E focando Nalgum Certo aspecto Na Índia Estão montando A primeira ursina De grande escala De biocombustivo De bambu No Japão Estão fazendo A primeira ursina De grande escala De gerar Só energia De biomassa Com o bambu E eles tem Uma área De cinco metade Desplantada Que gira Para uma cidade Inteira Para sempre Música 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 Música